A polícia prendeu uma mulher em flagrante por matar o companheiro durante uma noite de bebedeira, viu? Esse caso foi informosa em torno do Distrito Federal na noite de sexta-feira. Ela é a Ângela Maria da Costa Feitosa e procurou por ajuda quando se deparou aí com a viatura da PM patrulhando ali pelo bairro em que ela cometeu o crime, viu, Brunoso? Ela disse para os policiais que estava bebendo quando uma briga começou. Ela pegou uma faca então e desferiu um golpe aí certeiro no companheiro que morreu na hora. A mulher saiu correndo pedindo por ajuda quando se deparou com a viatura policial e contou o que tinha acabado de cometer. O serviço de atendimento móvel de urgência até que foi acionado para essa ocorrência, mas quando os profissionais chegaram ao local não conseguiram fazer muita coisa, pois a vítima já estava sem vida. A mulher foi presa em flagrante por homicídio e agora está à disposição do Poder Judiciário.